Te vejo errando, isso não é pecado, exceto quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando, e isso dá medo, perdido no mundo que não dá pra entrar Você está caindo da minha vida, que parece que vai demorar Se não souber voltar, ao menos mande notícia Você acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo, antes que tô aqui Vira uma tragédia, e não há tanta nem me procurar Tem outro tipo e outro tipo Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não há tanta nem me procurar Tem outro tipo e outros índios Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Você tá sempre indo e vindo, tudo bem Dessa vez eu já vesti minha armadura E mesmo que nada funciona Eu estarei de fé, de queixo erguido Depois você me vê vermelha e acha graça Tô aproveitando cada segundo, antes que isso aqui Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não há tanta nem me procurar Tem outros timbres, outros índios Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não há tanta nem me procurar A minha dose de você Não sei de chorar, queridas que não te deixam Não te mudam, não, não, não Chega no silêncio a uma hora Vai, 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 vai Vai, vai, vai